Veja bem Eu não quis mudar Disso eu nunca fiz questão Eu me importei com tanta coisa à toa E disse o que não era pra dizer Não tem volta justo agora Que eu preciso tanto de um beijo teu Eu preciso tanto que eu nem sei Me deixa ter a chave pra que eu possa abrir Teu coração Pra refazer a casa inteira Me deixa ter a chave pra que eu possa abrir Teu coração Pra refazer a casa inteira Veja bem Tudo anda tão normal É um sinal de que essa história tem começo e fim É isso e afinal Dá pra desfazer a casa inteira Me deixa ter a chave pra que eu possa abrir Teu coração Pra refazer a casa inteira Me deixa ter a chave pra que eu possa abrir Teu coração Pra refazer a casa inteira E nela habitar de novo Como eu já pensei Que a janela sabe Ela só se abre Se você quiser E nela habitar de novo E nela habitar de novo E nela habitar de novo E nela habitar de novo